Rádio Pão da Vida Rádio Pão da Vida Jesus em primeiro lugar Renovando a energia Tocando emoções Trazendo de volta alegria Em nossos corações A qualquer hora do dia Seja qual for a sua Nossa rádio será Sua melhor companhia Rádio Pão da Vida Som da Vida A primeira Em seu coração Vem sempre comigo Numa só sintonia Nossa rádio será Sua melhor companhia Nossa rádio será Sua melhor companhia Rádio Pão da Vida Eita glória Povo lindo, povo amado, povo abençoado de Jesus Cristo A paz do Senhor, povo de Deus A partir de agora Conectados com os altos céus Para dar glória Para louvar Para adorar Deus abençoe a sua vida A sua família Deus abençoe a sua saúde Vamos juntos Glorificando Exaltando Exaltando o nome De Jesus No ar Mais um culto No seu lar Muito bem Amados queridos Vamos começar o nosso culto Falando com Deus Nesta oração A igreja Ora com o pastor Chico Orando e dizendo Para Deus Pai No nome do teu filho Amado Jesus Nós pedimos a direção deste culto Deus Porque nós sabemos Deus Que este culto É fonte que alimenta Sim Deus Que alimenta o teu povo O teu povo é alimentado Deus Ouvindo a tua palavra Sentindo o teu santo espírito Então Pai Leva a todos A tua mensagem Abençoa a todos Abençoa a todos Que estão conosco aqui Os que vão chegar E os que vão assistir em outros dias Nos quatro cantos E dá a todos E dá a todos Para exaltar Para exaltar Para bem dizer o nome santo De Jesus Cristo É tempo de vencer É tempo de amar É tempo de amar É tempo do Espírito Santo É tempo do Espírito Santo Pai do Senhor Pai do Senhor Pai do Senhor, pastor, bom dia Pai do Senhor, povo de Deus Declarando, né? De bem com a vida Meditar Daquele sorriso De quem tem a presença do Senhor É tempo de cantar, cantar Então canta Senhora, vem, Mônica Deus te abençoe Querida Salete Mãe, Nilza Pregona Graciele Pai do Senhor, Jesus Vamos Eita glória Alô, Fátima Ramos Alô, Rui Hoje eu orei com Fátima Ramos Com Rui Abençoei as alianças do casal Em nome de Jesus Deus abençoe Fátima Ramos Aí em Londres Chiquinha Saimons E Orlando Morgado Deus abençoe É tempo de amar Alô, Fátima Curtis Na Alemanha Mas Deus quer ir Jaqueline Kuminis Que nossa moderadora Juntamente com Ednei de Santos Com Marilene dos Santos Com Lourinha Sousa Aí nos Estados Unidos da América Neste encontro da alegria Eita Deus Ontem nós estivemos lá em Nova Esperança Enforçando o pastor Aris Sua esposa pastora Ana Maria Deus marcou o encontro contigo Alô, Cátia Natalice Alô, Maristela Sins Encontro da alegria Alô, Daniela Almeida Mandala Oliveira Andy Edilson Vim Moderando de Salvador, Bahia Alô, Daniela Almeida Alô, Daniela Almeida Alô, Daniela Almeida Quem vai tomar o cafezinho Com o leitinho da vaca linda Joia Lá da Fazenda do Pai Bora Um abraço carinhoso do pastor Chico Da pastora Ana Da pastora Jó Você é muito engraçadinha Você é assim Ovelhinha buchessuda Olha Olha a cala dessa ovelhinha É que eu estou indo assim, pastor Que não mostra nem os dentes Só fica assim Tipo assim Eu sou ovelhinha de Jesus Ovelhinha buchessuda Ou ovelhinha Cara de leão Olha aqui, ovelhinha Mais bonitinha Parece as criancinhas Da pão da vida Essa ovelhinha Na vovó, na vovó, na bisavó Beijo na cabeça Na boceça E no coração E um abraço Cheio de espiritual Essa ovelhinha muito engraçadinha Essa aí Marca o marco hoje Deus marcou o encontro contigo Aqui nas zonas sonoras Alegra-te Com os que se alegram contigo Alô, Rincel, Madriana Ela está dizendo Só daqui Estamos Do Maranhão Pois está aí Dia 26 e 27 Casando 30 casais De uma lapada só Eita glória É muito casalente Moderando direto De Portugal Irmã de Cascais Honória Félix Carlinha Santos E Sinara Carneiro Alô, Viviano Shoa Alô, Joana Cardoso Do País de Gales Beijo, Joana É de Leusa Invenção Em São Francisco Em São Francisco Em São Francisco E a Lins Regina Em Santa Bárbara do Oeste Eita glória Manoel Rodrigo Como é que você está, Manoel? Alô, Vera Lúcia Adriana Jesus Pessoal que está com a gente Carlinha Júnior Kika Joana Leite Lindalva dos Santos Franciel Marreis Márcio Albuquerque Elias Camargo Todos aqui Monara também está conosco Monara Lopes Aqui no Instagram Lá 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 Deus marcou Este encontro contigo Inscreva-se aqui no canal Dê o seu like E compartilhe Lá, 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 envolve-se no encontro da alegria E vamos juntos celebrar aquele que nos deu a oportunidade Vamos trazer a mensagem do dia de hoje E para essa mensagem nós pegamos aqui Gálatas capítulo 6, versículo 9 Olha o que o Espírito Santo falou através de Paulo dizendo assim Não nos cansemos de fazer o bem Pois no tempo próprio colheremos e não se não desanimarmos É bem verdade que às vezes fazer o bem desanima um pouco, não é verdade? É verdade Eu já preguei sobre isso aqui no Cudular Mas a gente sempre gosta de voltar a esse tema porque Existem muitas formas de fazer o bem E quando fazemos o bem Às vezes ficamos desanimados de fazer o bem por causa da ingratidão Só que o que nós temos que analisar É que você deve dizer para você mesmo Eu faço o bem não pelo que essa pessoa ingrata é Mas eu faço pelo que eu sou e o que Deus é em mim Aí é onde está o detalhe É pensar que Deus te usa Para fazer o bem E esse fazer o bem É uma missão que Deus te colocou para fazer Independente De quem vai ser beneficiado com o bem que você faz E nós temos que analisar que Jesus Cristo Certa vez ele disse assim Se você fizer o bem só quem te faz o bem Qual é o galardão que tem nisso? Jesus disse o que você vai ganhar com isso? Se você vai fazer o bem pensando somente em quem pode te recompensar Pelo bem que você está fazendo Qual é o galardão que tem nisso? Galardão é uma recompensa de Deus E olha Não adianta não Porque Todos nós em algum determinado momento da vida Já falamos Não ajudo mais Eu já falei Você já falou Pastor Anja já falou Não faço mais Não faço porque é ingrata Não faço porque não merece Não faço por isso Não faço por aquilo A gente fica arranjando mil e uma desculpas Para deixar de ajudar E Deus diz não Não foi assim que eu te ensinei Não foi assim que eu deixei escrito Não é assim que é para ser É para fazer o bem Sem olhar a quem É para estender a mão Mesmo que às vezes a sua mão estendida Receba um tapa Receba uma ingratidão Mas é para fazer o bem E quando a palavra diz E no tempo próprio Olha que o tempo próprio Está dizendo No tempo de Deus Colheremos Se não desanimarmos Porque às vezes De tanto ajudar A gente se cansa A gente fica cansado A gente fica cansado Fica ou não fica A gente cansa de fazer o bem Às vezes você fala Vou deixar de ser besta Não Vou mais ser besta não Chega Chega Quem foi que não já disse Chega Chega Não dou mais conta não Mas a palavra de Deus Está dizendo assim Tenha o tempo próprio De colher Se você não desanimar Esse desanimar aqui Não é só ficar triste não É desanimar É deixar de fazer o bem Se você não deixar De fazer o bem Você vai ter recompensa Às vezes nós fazemos O bem a uma pessoa Aí outra pessoa chega Para dizer que aquela pessoa Falou isso Falou aquilo Falou aquilo Outro É assim não é? Olha fulano Falou isso de você Aí às vezes a gente É pego num ímpeto Não acredito não Falou isso de mim Falou Ainda ontem eu ajudei Como é que pode? Né? Quem foi que não já disse assim Por que você não fez isso Semana passada Ou mesmo antes de eu te ajudar Não é verdade não Fátima Ramos Se não Se você tivesse feito isso A gente fala até assim Olha Se você tivesse feito isso aí Antes de eu lhe dar Aquele negócio Eu não tinha dado não Olha aí Aí sai dessa palavra aqui Que era para não se cansar De fazer o bem Então Você só faz o bem Para quem te faz o bem Então não tem galardão não Então você só dá alguma coisa Só empresta alguma coisa Só dá o seu ombro amigo Para chorar Se você souber que vai receber alguma coisa em troca Aquela história Eu vou emprestar porque ela também tem Eu vou emprestar meu vestido para a irmã fulana Porque ela também tem Vai que um dia eu preciso Ela também me empresta Não é para ser assim Não é para ser assim não Não é isso que Deus ensina Deus nos ensina a fazer o bem sem esperar Nada em troca Pastor mas é muito difícil ser assim É por isso que ele quer nos mudar Ele quer nos modificar Ele quer nos lapidar Ele quer nos lapidar para nos fazer igual ele quer Do jeito que ele quer É assim ou não é Só que a recompensa Você não vai receber Da pessoa que você ajudou A recompensa vem do alto Porque o Deus que nós servimos Ele não esquece Não tem nem perigo dele esquecer do que fazemos Não esquece Então é muito importante você saber que Deus Está acompanhando tudo Vendo tudo E no tempo próprio Colheremos Então fazer o bem é plantar né Está falando em colher A Bíblia está dizendo que vamos colher Então quando eu faço bem a alguém Na verdade eu estou plantando Plantando para quem? Para Deus Eu estou plantando para Deus Porque Deus disse que tem recompensa Deus disse que tem bênção Então estou plantando Então vamos fazer o bem Como aquele velho adagio Sem olhar a quem Pastor Anja Glória a Deus Que Deus bom Que não fala só Daquilo que nós devemos fazer Mas do que vem com aquilo que nós Fazemos em obediência ao nosso Deus É Fazer o bem Como colheita Receberemos a nossa recompensa Glória a Deus Quem planta o bem Só pode colher o bem Talvez você diga Não mas não é bem assim não irmão Porque eu faço o bem E tanta gente me faz mal Mas uma recompensa Que é dada por Deus Ela é uma recompensa justa Venha o bem sobre nós Porque quem vai Retribuir aquilo que nós fazemos Em obediência A voz de Deus É o próprio Deus Que ele é fiel e justo A palavra diz sobre Brilhar a luz Que luz A luz Que nós temos De Cristo Através das boas obras Efésios 2.10 diz Porque somos criação de Deus Realizada em Cristo Jesus Para fazermos boas obras As quais Deus preparou antes Para nós As praticarmos Aleluia Aleluia E se nós praticarmos Boas obras E se nós fizermos o bem Com base Na recompensa do homem Com base em reconhecimento humano A gente não faz Com base Na motivação Do próprio reconhecimento Da pessoa A quem nós fazemos bem A gente para de fazer o bem Porque nem todo mundo reconhece Aquilo que a gente faz Por isso que a palavra fala Sobre nós Não nos cansarmos Porque as vezes Você vai dizer exatamente isso É Deus Eu já fiz tanto bem Senhor Eu já cansei de fazer tanto bem E só receber pancada É Parece que quanto mais o bem eu faço Mais pancada chega pra mim Quem é que já não passou por isso? Se é que você não está passando por isso hoje Você vai dizer Mas rapaz Eu me esforço Eu amo ajudar as pessoas Eu amo fazer o bem É algo que eu sei Que vem do coração de Deus E que eu reflito Jesus através disso Mas parece que E é exatamente isso A quem a gente mais faz o bem Parece que é quem exatamente Deixa a gente todo Espancado De tanta ingratidão Mas a palavra não está falando De uma recompensa Que vem Da pessoa que você fez o bem Mas vem daquele Que te diz pra você fazer o bem E que sobre esse bem Tem uma colheita Quando nós fazemos o bem Quando nós praticamos As boas obras Nós estamos seguindo a Cristo Nós estamos agindo Como discípulos do Senhor Nós estamos representando Ele Da terra Nós estamos deixando A luz de Cristo Brilhar Em nós E através de nós Nós estamos fazendo Jesus conhecido Nós estamos cumprindo Um chamado Nós estamos obedecendo Uma ordem do Senhor Nós estamos cumprindo A vontade do Pai E para que A palavra diz Que aqueles Que honram o Senhor Ele honrará Então pronto Quem vai te honrar Quem vai te recompensar Quem vai retribuir É o Senhor Tiago 4,17 Diz Se vocês Sabem que devem fazer o bem Não faz É comete pecado Então faça o bem Faça o bem Aquela coisa Eu vou fazer o bem Não importa quem Por quê? Porque quando eu faço o bem Não está falando De quem está recebendo Está falando de mim Que estou praticando o bem Está falando de mim Que estou obedecendo a Deus Está falando sobre mim Que estou cumprindo A vontade do Pai É Faça o bem Por onde você for Me diga uma coisa O que é que você perde Por fazer o bem? Nada É verdade Agora quem faz o mal Sabe Que perde Por quê? Porque irmãos Não tem como a colheita Não chegar Ela chega Plantou Vai colher Vai colher E se você está plantando o bem E se você está plantando o bem Ainda que a recompensa Não venha de quem você gostaria Que viesse Mas venha daquele que é justo e fiel E é quem está te dizendo hoje Não canse de fazer o bem Porque no tempo oportuno No tempo do Senhor Você tem a recompensa justa do Pai Faça o bem E tudo bem A gente fica tão em paz Quando a gente faz o bem Fica ou não fica? Fica Estenda a mão Talvez você diga Irmão, mas eu faço o bem Eu vejo que a pessoa Para quem eu estou estendendo a mão Ela não utiliza Daquilo que eu entrego para ela Da maneira correta Mas isso está falando sobre você Você fez Como a pessoa vai reagir Sobre aquela bênção Aquele recurso que Deus te usou Como instrumento Ela vai prestar contas com Deus Como eu e você Vamos prestar contas Se nós soubermos E você sabe Porque você está ouvindo essa palavra Se você sabe Que pode fazer o bem E não faz É pecado Por quê? Porque é desobediência Então faça o bem Estenda a mão O Senhor está falando Para pessoas aqui Que tem gente Que ligou para você Que bateu na sua porta Que está pedindo a sua ajuda Mas porque você já ajudou Algumas vezes Não foi nem uma vez Você já ajudou Algumas vezes E você diz Não vou ajudar de novo Não Ah, vai Você vai ajudar de novo Porque o seu coração Não é motivado Pelo reconhecimento humano O seu coração É motivado Pelo Deus da tua vida Inclinado Para as coisas do Espírito Voltado Para amar Para servir Porque você sabe Quem é o teu Senhor E você quer fazer A vontade de Deus Pronto Quem vai dizer Irmão, mas Estão me chamando de besta Não se preocupe Com a opinião alheia É assim Eu tenho que me preocupar É com o que Deus Quer que eu faça Eu vou dar Ouvidos A voz de quem diz Que não é para me fazer Porque você é muito besta Você já fez isso Já fez aquilo Vai sofrer de novo E deixar de ouvir A voz de Deus Que está dizendo Não cansa não, filha Não cansa não, filho De fazer o bem Faça o bem Porque no tempo oportuno Você vai colher Disso que você Está fazendo Compra Faça Ajude Que ajuda é essa, irmã Que eu tenho que fazer Não esconda o teu rosto Do teu irmão, não Se você não pode ajudar muito Ajude na medida Do que você pode Às vezes você diz O que a pessoa está precisando Não é o que eu posso Mas você chega e diz Olha, eu não tenho Eu não tenho como lhe ajudar Dessa forma material Mas eu vou me apegar Aqui com você Eu vou entrar nessa guerra Com você E vou te ajudar Porque nós vamos orar E de alguma forma Deus vai fazer Não tem como você dizer Que não tem como Fazer algo por alguém Você tem como Fazer algo por alguém Você tem como Se movimentar no Senhor Para fazer o bem Eu me lembro De uma oportunidade Que eu tive no início Da minha caminhada De assistir Uma pregação Da missionária Aparecida Borges Em um momento Que a minha irmã Pastora Márcia Morgana Tinha feito Só com mulheres Era um chá E tia falava Exatamente sobre isso Que ela achava Tudo lindo Na palavra de Deus Até chegar o momento De dizer Ai meu pai Abençoe quem te amaldiçoa Ore pelos teus inimigos Por quem te peça E agradecer Ah Deus não Aí também já é demais Pois é Os discípulos De Jesus Fazem o que o mundo diz Que é porque A gente é besta Os discípulos Os discípulos de Jesus Proclamam O evangelho Que é loucura Para quem perece Mas para nós Que cremos É poder de Deus Porque eu vou te dizer Pastor e irmãos Só tem como A gente viver Isso De fazer o bem Muitas vezes Na maioria das vezes Recebendo ingratidão Recebendo olhar torto Recebendo gente Falando mal da gente Só se a gente Viver o evangelho Porque é poder de Deus Em nós Para fazer a gente Agir dessa forma Porque bom mesmo É só o Senhor Verdade Então faça o bem Pense sempre assim A outra está dizendo aqui Vandana Diz que é besta Diz que a gente é doida Mas eu sou doida É por Jesus Faça o bem Por onde você for A sua missão É espalhar o amor de Cristo Elevar a atitude Nós somos salvos Por boas obras Não Mas as boas obras Refletem São consequência De quem serve a Cristo É Então faça o bem Estenda a mão Sabe Eu aprendo muito assim Porque Você já parou para pensar Não sei porque eu vou falar isso Mas é a direção de Deus Glória a Deus por isso Você já parou para pensar Que muitas pessoas Seguem a Cristo Vem Jesus Conhecem o Senhor Através de você Nossa Eu fico assim Impressionada Como o Pai Do jeito dele Dá uma lição na gente Assim sabe Pai ele Ele constrange a gente Eu digo Jesus é o Senhor Puro e na vida desse homem aqui Porque quando a gente Está sabe Achando que está cheio De razão E dando argumentos Para ter razão Para não fazer o bem Ele vem Com aquele constrangimento Do amor de Deus E faz a gente mudar A nossa visão Por quê? É porque ele Não é porque é Deus Através dele E aí a gente diz Eita Deus É isso mesmo Faz olhar para nós Na nossa fragilidade Na nossa falha Na nossa necessidade Também De misericórdia de Deus A palavra do Senhor Fala Que o Senhor Também nos chamou Para quê? Para sermos Olha isso Como isso é forte Sermos revestidos Ou seja Coloque sobre vocês Ratou vestido Senhor Ratou aqui com as vestes lavadas Roupinha nova do Senhor Agora Revestidos De quê? De compaixão De amor De paciência Só pode agir dessa forma Fazendo o bem Mesmo não recebendo o bem De volta Para quem a gente faz o bem Se a gente tiver revestido De compaixão E compaixão Não é só Você olhar para a pessoa E dizer assim Eu te entendo É você sentir a dor dela O que é isso? Sempre que a palavra fala Dos momentos em que Jesus Teve compaixão Diz assim E o Espírito Se moveu Olha isso Como é forte Em compaixão Quando Jesus viu A mulher A viúva de Nain Sofrendo Não conseguindo Imagina Aquele momento de dor Não tem Não tem mais o marido E agora também O único filho Morto Não encontrando nada Que pudesse fazê-la Enxergar A continuidade Da sua vida A Bíblia diz Que Jesus se moveu De íntima Compaixão A gente pode orar por isso E o homem faz Ser movida dessa forma De íntima compaixão Porque se a sua palavra Para me ser revestida disso Eu quero ser revestida disso É você olhar para a pessoa E conseguir Se colocar no lugar dela Se fosse comigo Como que eu gostaria Do olhar das pessoas Sobre mim Olha como é diferente Você olhar para alguém E dizer assim para ela Não meu filho Eu vou dizer uma coisa Já estenderam Muita mão para você Você já perdeu Muitas oportunidades Não dá mais não Foi até aqui Mas se você é movida Em você Agora pouco pela manhã E essa é uma conversa Que eu voltei com o Paixão Já já Uma mãe desesperada Dizendo Ângela Você conhece o meu filho Você sabe Um menino trabalhador Um menino que Sabe Um jovem Cheio de projetos Como é que ele está agora Eu disse Como é que ele está Ela disse Só o couro e o osso Uma mãe dizendo isso Se entregou As drogas estão acabando Com a vida do meu filho Como é que você não tem compaixão Você fica Meu Deus do céu Jesus O que a gente pode fazer Como é que Irmã Olha A gente tem um Deus Que não desiste Dos seus filhos Ele é o Deus Da esperança E esse Deus Da esperança Que diz pra mim Pra você Faz o bem Não se cansa De fazer o bem não Se alguém chegar pra você Deixa de ser besta Cuida das suas coisas Deixa tudo pra lá Vai viver a sua vida Nós somos varas Conectadas Na videira verdadeira E pra dar frutos Que é o que glorifica O Pai Faz o bem A sua colheita Virá com recompensa Do Deus justo E fiel E faz o bem Não é com cara feia não Só pra prestar conta não Faz Porque a prestação de conta É O bem movido Por um coração Contrito Aquebrantado Ao qual o Senhor Não desprezará Um coração movido Por querer fazer A vontade de Deus Um coração movido Entendendo que você Representa o Senhor Nessa terra Você é testemunha De Cristo Como é que você Testemunha Cristo? Devolvendo o mal Com o mal É Não tem como Não tem como Devolva O mal com o bem Faça o bem Amém? Deus te abençoe Em Cristo Jesus Amém Glória a Deus Eita glória Hoje tem Quarta-feira profética E hoje É dia de consagração A partir das quatro da tarde Com a pastora Jó Sanete Aqui no tempo Sede Glória a Deus Eu quero fazer um pedido A você que vem Para a quarta-feira profética Quero pedir a você De muita comida E está aumentando E está aumentando Então a gente vai Fazendo essa obra Os irmãos Nós estamos construindo Nós estamos construindo a ala feminina Estamos terminando Meu irmão Se você está procurar Se você está procurando um livro A gente entra num processo 30 mil dias Existem muitas raízes Mulheres enraizadas Mulheres enraizadas Da Viviane Martinello Está disponível aqui na Nova Store Mande uma mensagem E eu tenho certeza Que esse livro Vai te abençoar E o que vai ser Jesus maravilhoso O que é que vem Para a consagração Hoje de quatro da tarde Com a pastora Jó Sanete Que benção Glória a Jesus Cristo Coloca aí para as meninas Para adquirir esse livro Mulheres enraizadas Que é uma benção Tão tremenda Pastor Que aí já é reposição Viu É reposição da reposição É um dos livros Mais procurados Viu É benção de Deus Vale a pena Acredito Deixa eu trazer aqui Pastor Um pedido de conselho Acho que a irmã Pediu para não ser identificada E ela colocou assim Pastor Chico A paz do Senhor Estou precisando Da sua ajuda Sou Casada há 10 anos Deixa eu ver se é É Casada há 10 anos E Já lhe adianto Que não foi a primeira vez Estou com 44 anos Meu atual marido Está com 55 Eu tenho um sonho De ser mãe Mas estou vivendo Uma situação muito complicada Meu marido não Me procura A não ser Quando eu tomo iniciativa E não me sinto confortável Com isso E pior Pastor Ele bebe todos os dias Fica até difícil A procura Mas agora estou muito mais Preocupada e aflita Pois recebi uma profecia Não estou julgando O profeta Por isso coloquei Nas mãos de Deus Que seja feita a vontade De Deus na minha vida Mas o meu muito favor Ao meu marido E não quero desistir dele Pastor Pastor Mas ele não quer fazer nada Nada para mudar Não quer largar a bebida Não quer fazer um tratamento Para termos filho Já chamei ele até Para fazer uma terapia Porque eu estou Afundando no barco Com ele E eu não quero afundar Eu quero viver os meus sonhos Por favor Pastor Me ajuda Se puder Pode me ligar Eu preciso de uma palavra De Deus Parece que está desistindo Que está desistindo Até de viver Ele não tem mais pai Nem mãe E vive afogado de amargura Não tem ânimo Nem alegria para nada Pode ser que ele te escute Pastor Essa é a minha última esperança Porque já fiz propósito Já orei Coloquei todos Coloco todos os dias Na mão de Deus Mas já estou ficando Sem forças Não tenho ânimo Nem para fazer Pastor Uma refeição Para o meu marido Que só pensa em beber E dormir Essa é a minha tristeza Essa é a minha história Mas eu creio que Ainda vou dar a volta por cima E vou contar meu testemunho Na pão da vida Eu amo a família Pão da vida Peço que se for Possível Colocar No culto no lar Me avisa Eu quero acompanhar tudo E se puder Pastor Ligar Fico muito agradecida Deus abençoe E toda a família Pão da vida Muito bem Deixa eu só falar Para você Minha amada irmã Que Só colocar esse acréscimo dela Pastor Ela colocou dia 28 Que acho que é agora 28 de setembro É meu aniversário Vou dar um culto Para exaltar o nome Do Senhor Jesus Mas não queria estar Com essa tristeza No meu coração Pronto Quando nós estamos Enfrentando uma situação Como você está O seu esposo Que perdeu o interesse Pela vida Está desanimado A melhor coisa A melhor coisa que acontece Na vida De um homem desanimado É uma mulher animada Perto dele Porque olha Um homem Como seu esposo Está Ele precisa De você De pé A mulher De pé A mulher Ela é a coluna Da casa Ela tem que estar De pé Não adianta não Os homens Às vezes falam O pastor Chico Puxa muita brasa Para o lado das mulheres Não meu irmão É porque Não tem como você Não reconhecer A importância Das mulheres Na vida De nós homens Tem que reconhecer Que você queira Ou que não queira Tem que reconhecer O quanto elas são Importantes Na vida da gente A prova é tanta Irmãos Que a primeira vez Que nós comemos Foi nos seios Das nossas mães Foi ou não foi? Quando estávamos Na barriguinha dela Já era o cordão Umbilical dela Que nos alimentava A primeira vez Que você bebeu água Foi ela que deu A primeira vez Que você mastigou Alguma coisa Foi ela colocando Na tua boca O primeiro passo Que você deu Foi ela A primeira cagada Que você deu Que limpou Sua bunda Foi ela Você já pensou O quanto a mulher É importante? Então você imagina Que uma mulher Ela é dez vezes Mais importante Do que um homem Porque ela é geradora De vida Porque ela suporta Mais Ela suporta mais Os problemas As lutas A mulher é quem Toma conta dos filhos É quem toma conta da casa O homem sai Para trabalhar Conversa com os amigos Se diverte Alguns até Faz besteira Bebe E outras coisas E a mulher Está ali No batente Firma ali É uma coluna Muito forte Então minha irmã Você é essa coluna Eu achei bonito Quando você disse Que ia dar um culto Ia fazer um culto Mesmo sabendo Que seu marido Está passando Por esse processo De desilusão De tristeza Vou dar um culto Vou glorificar Deus Pronto É isso aí É isso aí Que as mulheres Têm que fazer Não baixar a guarda Não ficar triste E levantar a cabeça Porque se você Baixar a cabeça Ele morre Morre Os homens Podem Podem ficar Com raiva do pastor Se quiser ficar Porque eu sei Que às vezes Tem algum machista Por aqui Me assistindo Mas nós somos Dependente Delas mesmo Nós somos Somos ou não somos Somos dependentes Delas Eu sou dependente Demais da minha nega Até para vestir Uma cueca Até para descobrir Onde as minhas coisas Ela que faz tudo Que ajeita tudo A mulher é muito forte Então você Minha irmã É essa mulher forte É essa mulher Que vai estar Prostrada aos pés De Jesus Clamando pelo seu marido Dando força a ele Dizendo a ele Que ele vai resistir Que ele vai estar De pé Porque Deus é Deus E vocês vão sair Vencedora disso Eu estou Enaltecendo a mulher Para que você Que está me ouvindo Agora que pediu Conselho E outras mulheres Que estão aqui Me ouvindo Entendam a importância Que vocês têm A coluna forte A mulher é uma coluna Forte Ei meu irmão Para você dobrar Uma coluna Uma coluna Feita de uma mulher Da trabalho Porque a mulher é a mulher Então assim Não perca as esperanças Continue clamando A Deus Continue acreditando Que Deus vai dar vitória A você A seu esposo Continue dizendo Eu sei Deus Que o Senhor vai se levantar Ao nosso favor E Deus vai Glória E o homem que disser Que não é dependente Da mulher Você é um mentiroso É dependente sim É dependente O que eu acho Mais engraçado Numa vida de casal É quando eu procuro Uma coisa Negra Cadê negra Cadê Nem amor Cadê Eu não acho Cadê meu Está dentro da geladeira Na porta da frente Na minha cara Eu não vejo Parece que é Deus Que cega Que para você Depender da mulher Se o marido É assim irmã É Diga aí Eu Bota assim Eu pastor Aqui em casa É desse jeito também A Maria da Conceição Está dizendo Meu marido Não acha isso Mas é verdade Ele não acha Porque ele não quer admitir Mas é verdade Ele deve Precisa de você Depende de você Para tudo O homem Quando ele Não quer Depender da mulher Ele come comida gelada Tira da geladeira Gelada e come gelada Eu já comi Comida gelada Feijão gelado Arroz gelado O homem não tem coragem De fritar um ovo O homem só come Quentinho Só come Preparadinho Quando a mulher Prepara O homem que vai Procurar uma calça Dele Às vezes você tem Uma camisa Que você gosta Vai procurar Aquela ruma de camisa Você passa por ela Não sei quantas vezes E não vê É Deus que segue O homem Pastora Para que ele peça A mulher Porque Deus Botou ela como o que? Ajudadora A disjuntora Outro dia Eu estou em casa Com o óculos na cabeça Botei o óculos Aqui na cabeça Desse jeito Estou com o óculos Aqui na cabeça Cadê, cadê? Agora pronto Perdi meu óculos Já pensou Amor, cadê meu óculos? Eu estou ficando velho mesmo Não sei nem onde Boto meu óculos E ela olhando para mim Rindo Você está rindo de que? Ela disse Isso aí que está na sua cabeça Desculpa aí É desse jeito As mulheres estão tudo dizendo aqui Que os maridos dela É do mesmo jeito É ou não é irmã? Seu marido não é do mesmo jeito não? É do mesmo jeito o marido de você É tanto do homem É de Neide Não, vai lá de novo Olha a Graciela Graciela e Santo É bem assim mesmo, pastor As meninas estão dizendo Tudo igual A Renilda Fregona Botou São todos iguais É tudo dependente, rapaz Aí fica dando uma de Que conversa, rapaz Você é um dependente, rapaz Depende delas para tudo De história Olha a Fabiana Maria Dizendo aqui É desse jeito Diga onde está E ainda não acha No final da história No final da história A gente facilita A gente mostra o caminho A gente diz os detalhes A gente faz o caminho todo Sabe aquela estante? Daquele lado Assim, assim Que está do ladinho Daquilo Pronto, está lá Mas não tem jeito No fim da história A gente tem que ir lá Olha a Erika Bosch Dizendo É desse jeito, pastor E ainda diz Que se vira Se vira nada, rapaz O homem quando se vira Ele come cru Ele come frio Ele veste roupa amassada Calça meia fedorenta Veste cueca suja Quando ele diz Eu me viro Você se vira Vai vestindo cueca Que usou Do jeito que É A menina está dizendo aqui E o meu Que até para ir para o médico Eu tenho que dizer O que ele sente É Fica lá no médico O médico perguntando E as mulheres respondendo, né? Ele, doutor Ele sente isso Às vezes o marido vai falar A Catinha Jordana É minha filha Lá no Canadá Está dizendo Eu também Eles não acham Nenhum elefante na sala Pronto É sobre isso aí Desse jeito, Alcides Desse jeito Aí o médico pergunta O senhor sente o que? Ele começa a falar Isso, isso, isso Aí ela acrescenta Mas isso também Meu Deus Falar nisso Vou trazer uma matéria agora Do piquenique de casais Na Pão da Vida Vocês vão gostar Presta atenção aí O piquenique de casais Esse é o Pão da Vida 2, né? É Casais que são liderados Pelo nosso amado Romero E sua esposa Mônica Guerra Que é outra guerreira É outra valente É outra que Tem que estar mostrando as coisas Para ele Que ele também não se vira Coisa nenhuma Vamos fazer aqui Uma oração inicial Para a gente Intuar alguns louvores Ao nosso Deus E depois vamos começar A dinâmica Que a gente se propôs aqui Os casais vão dizer Como é que se conheceram Como é que conquistaram Um aos outros Tá certo? Eu queria chamar O irmão Wilson Para fazer a oração Se é Irmão muito querido Ele é maior do que eu Então melhor Porque Achar ruim Fica calado Senhor meu Deus Meu Pai Estamos aqui Para engrandecer Teu nome Todos em comunhão Como manda A tua palavra Senhor Viemos te pedir Pai Faz presente Nesse local Estamos aqui Vamos começar agora Os louvores Depois Teremos os testemunhos Depois teremos Toda a parte Da alimentação Queremos te agradecer Por tudo Pai Se faz presente Em nome de Jesus Amém Pai Senhor meus irmãos Tudo bem Estamos aqui No Pacta Cidade Reunindo os casais Na tarde Muito agradável Para fazer Uma confraternização Fazer um momento De descontração Não ficar naquele momento Só engessado Ali dentro do templo Fazer um momento Onde a gente vai Compartilhar um com o outro Como é que a gente Se conheceu Como é que conquistou Um com o outro O Ministério do Casais Não só tem essa parte Doutrinária De ensino Mas também essa parte De descontração Que a gente está Vindo Fazendo nesse momento Trouxemos cada um Um lanche aqui Vamos compartilhar Vamos fazer um louvor Não tem caixa de som Porque não é permitido aqui Mas Nada melhor Que nossas vozes Para entoar Louvor já Nosso Senhor Está sendo um momento Muito importante Muito feliz Que vai gravar No coração De cada um aqui Por mais pressão que esteja A situação O controle ainda está Na palma de sua mão O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio E aí ele disse que viu a minha foto Lá no perfil e gostou E mandou um oi A paz do Senhor E eu nunca nem tinha visto Cantar da gospel É cantar da gospel Lançou a rede Pegar a sereia Aí ele morava em Grossos E eu morava aqui em Mossaró E o nosso relacionamento Foi assim A distância Mas no início Ele mandou um oi A paz do Senhor E na época Tinha um evento De jovens Na igreja Que a gente era antes E ele disse que tinha me visto lá E tudo E foi Aquele negócio de oi Bom dia E tal A paz do Senhor A paz do Senhor E a primeira vez Que a gente se viu pessoalmente E a gente só ficou conversando Como amigos No Facebook Ele lá em Grossos E eu aqui E a primeira vez Que a gente se viu Mesmo pessoalmente Não deu nem pra dar uns beijinhos Foi numa vigília Vigília Foi Ele desceu do ônibus De terno todo E eu digo Eita Com nove meses de namoro Ele já me pediu em noivado Na praia Ao pôr do sol Uma música É chica Sim Uma música Feita especialmente pra mim Temos até vídeo É Uma é boa Lá de Grossos É E aí eu aceitei Óbvio Lendo O Senhor me deu vitória É o que? Eu aceitava Me balançava Tá lindo Que pôr do sol A família é um projeto de Deus Nós temos que conservar Nossos casamentos E através disso Nós temos que buscar Todas as demandas Todas as polêmicas Todos os problemas Que nós passamos Através da palavra de Deus Procurando um padrão Que Deus escolheu pra nós A gente vê Muitos casamentos Sendo destruídos Os relacionamentos Sendo relativizados Relação de marido e mulher Pai e filho Filho e pai Então Nós temos que buscar Sempre o padrão de Deus Porque hoje O mundo está Deteriorando esses valores Relativizando essas instituições Que não são nós Adão não pediu Uma mulher Deus que achou Que era muito importante Decidiu isso Soberanamente E criou a mulher Para o homem Para que vivesse em paz E harmonia Cada um com seu papel Bem definido Na nossa Bíblia Sagrada Está nas mãos do meu Jesus Que vivo está Mais um bem Porque ele vive Posso crer no amanhã Porque ele vive Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está Eu cheguei a Monsenor Em 97 Aí Ela é bem mais nova Do que é um pouco Assim, né Aí Quando eu olhei Falei Ixi, rapaz Minha prima aí, né Família legal, né Foi para cima, né Aí que colar Uns beijinhos Aí chegou um ponto Que ele ficou Se beijando Se beijando Aí ela falou Quer saber Vai ficar nessa Pai assada Aí botou Uma prensa Aí eu falei Vixe, rapaz Agora o negócio Complicou E eu estava bem Não estava pensando Em casar Mas namoramos um ano E depois casamos Não foi Não é assim Uma coisa tão, né Porque a minha prima Já se conhecia Mas foi assim Poderia ter namorado Desde o começo Mas eu sabia Que se eu namorasse Com ela novinha Daquele jeito O pai dela Não ia dar certo, não Ia dar um problema Na família grande Aí hoje a gente Tem uma filha Ela tem uma filha Do primeiro casamento A Alice Que vocês conhecem, né E a Ana Luísa Que um dia Vocês vão conhecer também Que é uma menina Muito boa Excelente A gente se conheceu No IBGE Tivemos uma pessoa Em comum Que disse que ela Estava interessada em mim Que eu estava Interessado nela E aí, enfim A gente Mandei um buquê De flores para ela No mesmo dia Fui lá cobrar o buquê E já vão 28 anos Que a gente está junto E muito namoro ainda Viu? Logo quando eu me converti Nas minhas orações Eu sempre pedia a Deus Uma parceira Porque eu Fazia 10 anos Que eu estava sozinho No mundo assim Me envolvendo com pessoas E não tinha encontrado A certa ainda Aí quando eu me converti Eu sempre pedia a Deus Deus, me manda Uma companheira Me manda uma parceira Evangélica e tal Aí nesse dia Ele falou assim Rapaz, você é crente Aí eu disse Sou ele Rapaz, eu tenho uma pessoa Para lhe apresentar Evangélica Aí eu disse Demorou Demorou É essa mesmo Aí ele disse Quem é? Isso é minha irmã Ele disse Conversa Cadê ela? Deus te ativar Quando foi agora De uns meses para cá Meu irmão tinha falado Já dele Aí eu disse Olha, você nem vende Que eu não estou querendo Ficar com ninguém Não quero ninguém Eu quero viver só Com meus filhos Passeado E não quero ninguém Na minha vida Aí esse bonito Dá bom dia E diz Elisângela Bom dia Aí eu disse Oxi Aí bati o print Mandei para minha filha Diz Gi Um homem no meu WhatsApp Eu não conheço Aí eu disse Ele é bonito Mãe Dê bom dia Aí eu disse Eu dou Não dou Aí ela disse Mãe Dê de ser besta Século XXI A senhora Teve vergonha De falar com o homem Eu disse Eu nunca Nem peguei na mão De outro homem Aí ela disse Dê bom dia também Pergunta o que ele quer Aí toda me tremenda Irmão Para digitar Aí eu disse Bom dia Mas bem assim O que deseja Aí ele foi Muito educado Ele é muito educado Ele disse Não, pode ficar tranquilo Eu sou irmão da Liseu Ou sou amigo da Liseu Que é o meu irmão Antecipei as coisas Namorei Pelo WhatsApp Por 15 dias Aí marquei o encontro Para conhecer Vamos conhecer Vamos conhecer Ela sem querer vir É tanto que É tanto que No dia que eu fui Encontrar com ela Eu não disse que ia Peguei ela de surpresa Cheguei do trabalho Ela numa casa lá Do irmão dela Aí fui lá Ela não me De imediato Ela não me viu De imediato Eu cheguei Ela não me viu Eu me apresentei E dali Dessa apresentação No mesmo dia Eu convidei ela Para vir para o culto E dali Desse culto A gente está Já estamos morando juntos Já tirei ela do sítio Já estamos lá Já estamos morando juntos Já saí de onde eu morava Já pedi em casamento E eu estou ajeitando Com o pastor Para a gente casar Em dezembro Está bom Obrigado. Eita, coisa linda, hein? Tão bom, passa tão rápido nem pra cima, né? Menino passou ligeiro demais, né? Eu tava aí vendo as histórias e pensei assim, ainda bem que eu não fui pra contar a minha. Eita, Deus maravilhoso! Vocês ficaram rindo aí, pensando em como vocês se conheceram também, foi? As meninas dizem, eu vou ser engraçada, viu? Ué, mas a história é verídica. A minha história é verídica, então eu tenho que falar o que aconteceu mesmo, né? As irmãs gostaram, foi tão bom. A Milena botou, foi tão boa, ela tava lá. A Milena é minha nora, minha sobrinha e minha nora, né? Glória a Deus. E por que isso? Catinha hoje tá aqui o tempo todo, ó, hein? Mas não é, Catitinha? Catinha botou a paz, moderadoras lindas de Jesus, tô trabalhando aqui com os fones acompanhando a mês, esse encontro. Foi lindo, Catitinha. Catinha também tem uma história engraçada com a Alcide, depois nós vamos contar as nossas, né, Catinha? Mas conta aí, Anja, é porque... Você sabe que eu tive uma ideia? É de Neide, você quer que conte? Eu vou resumir. É assim, o negócio se solidificou, porque na época que eu conheci meu esposo, eu fiz uma aposta com o Márcia, minha irmã, e com o Denise, uma amiga. Hoje ela mora em Natal, acho, com o Raiz Novo, não sei. E na época a gente fez uma aposta, grupinho de amiga, né? Aí a gente dizia, vamos ver quem é que vai estar com o namorado. Dia dos namorados, faltava uma semana. Eu disse, bora. Quem ganhou a aposta? Eu, claro. Até hoje. A aposta rendeu, glória. Ele disse, amor, você fica... É, mas é verdade. Mas que deu certo, deu, né? Mas esse piquenique, o piquenique não foi minha sugestão, piquenique não foi. Mas o encontro para os casais contar como se haviam conhecido foi sugestão minha para o casal Romero e Mônica, né? Eu que sugeri. Porque é muito interessante a história, a história dos casais se conhecerem, né? Eu conheci a pastora Jó Sonete, né? Eu estava num carro de som, numa campanha política, falando aqui do candidato. A irmã está aqui, pastora, eu vou fazer uma aposta dessa. Vai lá, irmã. A pastora vai se tornar pequena, essa cidade, para você conquistar. Viu? Vai lá, vai na fé. Você sabe que eu tive uma ideia agora, que a gente podia, de vez em quando, fazer uma ligação para uma irmã aqui, para ela contar como foi conhecer o marido dela, botar ela ao vivo mesmo, para ela contar como foi conhecer. Agora, só que a gente tem que avisar primeiro, que se você ligar, ligar dizendo que... Irmã, você vai contar agora? Ela vai dizer, não, eu estou desarrumada. Não vou nada. Mulher só quer falar quando está com os cabelos... Claro, pastora. Tudo na... Como é que chama na prancha, é? Tudo prancheado, tudo esticadinho. Elas têm razão, tem que parecer bonita mesmo, né? Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome de Jesus. A Fátima Coutes, né? Irmã da de Alcione, que falou isso da aposta. A gente não vai entrar, claro, na aposta, né, Fátima? Nós já temos nossos amores, mas a gente pode dar uma incentivada. Daniela Almeida disse que ia amar, a Kaline Guedes disse, boa ideia, pastor. Então... A Mila Moreira botou, pode ligar, pastor. Ivanista disse, eu quero, pastor, eu quero contar. Não é boa ideia? E sabe como é que faz? Eu pego o seu telefone, aí eu mando um link para você, aí você, aí no seu celular, você aciona o link e já entra ao vivo aqui, com qualidade ótima de som, já entra ao vivo, entendeu? 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 Vocês querem fazer isso? Querem contar? Quem quer, bota assim, eu, só para me ver a quantidade. Que aí, semana que vem, a gente já faz. Todo dia, a gente vai escolher uma irmã. Neide. E vamos avisar ela um dia antes. Irmã de Ivanil, Neide. Neide, Neide. Neide, Giva Nildo fala assim, Neide. Conta, Neide, conta. E Neide chama ele como, hein? Como é que ela chama ele? Giva? Neide, como é que você chama Giva Nildo? Não, não, é não. Olha, Neide já botou, sim, eu, quero contar. É um nomezinho que ela chama ele, como é, Neide? Dinho, Dinho. Ela chama ele de Dinho. Ah, me lembrei, Dinho. Ela chama Dinho e ele chama Neide. Neide. Não é de Neide, não é Dinho que você chama? Dinho, é Dinho, olha. Tá vendo aí, Dinho? Ela botou Dinho. Olha aí. Dinho, Neide. É, Dinho. É, vamos pegar o Giva Nildo pra contar a história, viu, Neide? Quando você vai contar a história, Neide, nós vamos conferir com o Giva Nildo, isso é verdade que você tá contando. E contar a versão, né? É. Porque eu sei que o Giva Nildo era um paquerador daqueles, desdobradora. Ah, Paixão, eu não tenho esse problema não. Eu conto a versão, eu conto mesmo, a versão real, ministro. Quem deu em cima de quem? Foi eu que dei em cima dele, eu queria ganhar a aposta, ora. Foi mesmo? Foi claro. Foi você que deu em cima? Claro. Foi atrevida, hein? Na minha frente era uma santinha, na frente de papai, a menina, que eu dizia, essa menina vai ser arrebatada a qualquer hora. Como é que eu ia ganhar a aposta, pai? A intenção era ganhar a aposta, mas ele ganhou o meu coração. É de Leuza Invenção, conheceu o Tonho de Porco, como? Tonho de Porco montado no cavalo e a Leuza Invenção olhou e falou, o cavaleiro bonito, ô negão bonito. Eita, Jesus. Pai, é engraçado. Você não agrede de gente, não, viu? Vai ter as coisas engraçadas. Mudando de assunto. Um dia eu tô lá na fazenda, a gente conversando, aí eu contando pras meninas, de repente eu vi que pai tava observando que a gente tava conversando. E eu contando pras meninas o quê? Dizendo assim, gente, a gente faz certas coisas por não conhecer a palavra, por não entender o que que é certo. Eu na minha adolescência, pai, muito rígido, mas quando era pra ir fazer os esportes das escolas, eu só esperava dobrar a esquina. Pai não deixava claro a gente usar roupa curta, mas quando virava a esquina lá, o shortinho ó, sendo dobradinho, né? Shortinho de cor, todo dobradinho. Aí o pai olhou assim pra mim, você fazia isso? Só tô sabendo disso agora. Eu disse, é claro, hoje eu posso contar, já estou perdoada, redimida. Não sei onde é isso. Ei, pastora, Marília Lima, nossa moderadora da China, ela botou aqui, eu só posso contar quando as crianças estiverem dormindo. Vixe, Marília, que encontro foi esse, hein? Eu agora fiquei imaginando mil coisas. A parte disso, o pastor ficou animado. A Júcia tá dizendo, tô morrendo de rir aqui, pastor, de vocês aí. Não, mas tem umas histórias de casais que são engraçadas demais, tem ou não tem? Tem, pastora. Tem umas histórias engraçadas demais. Pastor, você leu isso aqui, não foi? Marília, isso é uma sinceridade da pastora, mas tem que falar a verdade? Foi assim mesmo. Tem que ser. Tá tudo certo. Olha, mas a Miria também tá dizendo que fazia isso, pastor. Viu? Quando era adolescente. Acontece. Já fui, passou, né? Deus abençoe, socorro da Lária, Pai do Senhor. Glória a Deus. Quer o quê? Quer o quê? Vai trazer o quê? Eita, a Balu já tá contando aqui que conheceu dela sentada no banco da praça. A Miria disse, morri de medo de meu pai. A anja parecia ter medo, mas pelo que eu tô vendo por trás, só Jesus na causa, né? Ai. O céu contemplou muitas coisas, pastor. Eu tô vendo. Passou, passou, passou. Vamos trazer esse pedido de conselho aqui, meus amados. O pai era bravo demais, não tá doido. O pai era tão bravo, tão bravo, que pra mim pedia ele pra ir num momentozinho lá, né? Reunir num lugar lá pros adolescentes dançar, ouvir música, tipo discoteca naquela época. Sou tão velho ainda não, mas sou doente da discoteca. Marília tá dizendo que não dá pra contar com as crianças acordadas, porque faz muito barulho, não tem problema demais, não. Aí eu cheguei, rapaz, eu queria ir, não sei o que. Ele tá certo. Esteja de tal hora em casa. Mas nessa hora nem começou ainda, então pronto, você não vai. Tá certo. Aí certa vez, isso é pra você, gente, Deus transforma demais. Vai trabalhando em política, a gente foi pra soveteria no centro. Aí a turma com aquela mesa enorme, eu fiquei de coxa pra rua, mas Márcia é minha irmã. De repente eu vi que todos os rostinhos que estavam sorrindo fecharam. Vai falar mesmo, deixa eu melhorar essa luz aqui. E entraram numa tensão. Isso era o quê? Sete e meia da noite. Aquela tensão, todo mundo assim, fechou a cara assim, ficou tudo sério. Aí eu disse o que foi? E aí disseram assim, não olhe pra trás. Não olhe pra trás. Aí eu devagarzinho olhando, não olhe não, seu pai tá aí. Encostou no carro. Aí aquela tremedeira, pronto, vou entrar no carro, já sei. Castigo, não tem pra onde correr não, irmão. Era, mas eu entendo que na verdade, a verdade, a rigidez de pai era questão de horário e a gente tipo sair sem permissão, né? A gente tinha uns atrevementos viníteos. Mas ela não era fogo sem cheiro, não. Quem, pai? A anja danada de mãe, brigava muito, batia nos meninos. Claro. Ia apanhar? Era a Mônica. A Mônica, sabe aquela Mônica do desenho animado? Pronto, era a anja quando era menina. Mas eu ia apanhar, concorda comigo? Então pronto. Deixa eu... A Fátima Couto está dizendo... Eles eram bravos mesmo. Glória a Deus. Quem, seus pais, Fátima Couto? Senhor. Eu? E João? Eu era mesmo. E João também. Deixa eu trazer esse pedido de conselho, irmãos. Claro. Bom dia. Aqui é a Leide Nayana, de Bragança, Pará. Amém. Sou pão da vida distância, né? Já sigo vocês há muito tempo. Amém. Amo os cultos de vocês online. Aprendi muita coisa com o pastor Chico Chagas, com o pastor Gabriel. E eu criei um conselho do pastor Chico sobre algo que acontece, sabe? Aqui em casa. O meu marido não é crente. Nunca foi. Ele, o problema dele é assim. Ele, às vezes, se pergunta, me pergunta, às vezes, onde ele trabalha, é mais sobre o serviço dele, sabe? O trabalho dele. Onde ele, qualquer empresa que ele tiver, ele é muito perseguido, sabe? Os pessoal falam mal, o patrão, o patrão, fica querendo derrubar. Ele tá já em outra empresa agora, não tem nem um ano que ele tá trabalhando. E lá, tem uma perseguição horrível em cima dele lá. Amigo de trabalho, fica derrubando ele pro patrão. O patrão dele pegou, tipo, uma raiva dele que não tem explicação, sabe? Fica querendo humilhar ele no emprego. E os amigos ficam... Amigo não, né? Que fala... Os pessoal do lado da empresa ficam falando muito mal dele. Fica querendo derrubar. Aí, acho que botaram muita coisa na cabeça do patrão do meu esposo. Que o patrão dele só sabe brigar, querer humilhar ele no serviço. E só que não é só dessa vez. Qualquer empresa que ele tiver, qualquer trabalho que ele tiver, essa perseguição, os pessoal perturba tanto, tanto a cabeça dele, que ele entrega o lugar. Entendeu? Entrega o lugar. Aí, eu, às vezes, fico perguntando, por que essa perseguição? Eu oro, eu e minha sogra ora. Eu com a minha sogra, nós se dão muito bem. Então, a gente tá junto aí, ora por ele, faz jejum. E a perseguição é muito grande em qualquer canto que ele vá. Qualquer empresa. Eu até falei pra ele, tu sai dessa empresa e ir pra outra, vai ser a mesma coisa. Aí, eu queria, pastor Chico Chagos, o que é que o senhor acha? Porque, desde, nós casamos muito cedo. Nós temos 17 anos, agora nós já temos 15 anos de casado, né? Junto, né? Tá com dois anos que nós casamos. E é uma perseguição. Pra onde ele vai? Se ele arrumar emprego em outra cidade, é perseguição. Ele larga. E eu não sei o motivo. Eu queria que o senhor me explicasse o motivo. Eu nem sei se eu soube explicar pro senhor. E ele é uma pessoa muito boa. Ele é muito inteligente, é uma pessoa boa. Se dá com todo mundo, sabe? E nós não entendemos, nem ele. Às vezes ele chora, às vezes ele se pergunta. Por que essa perseguição é em cima dele, sabe? Aí eu queria, pastor, que o senhor me desse um conselho. Eu queria que ele ouvisse o conselho também, né? E todo dia, toda manhã, eu escuto os seus conselhos. Eu acho os seus conselhos muito bons. Amém. Depois eu vou dar um conselho. E é muito importante isso. Porque, olha, tem pessoas que enfrentam o problema que o marido dela está enfrentando. Você já observou isso? Talvez tenha na sua família alguém assim. Talvez você conheça um amigo, uma amiga, que passa pela mesma situação do esposo dela. Aquela pessoa que as coisas acontecem lá, do outro lado, vem, 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 vem. Ela arrebenta nela. Arrebenta nela. Aquela pessoa que está no canto, quietinha, sem mexer com ninguém, sem provocar ninguém. Não é de ver que o problema vem bater onde ela está. Aí essa pessoa diz, mas eu sou mole mesmo, viu? Não tenho nada a ver com isso. Aquela pessoa que se tiver dez pessoas, nove falando mal de alguém. A pessoa que chega na hora de quem estão falando vai achar que só ela falou. Ela foi a única que não falou, mas vai achar que é ela que falou. Deixa eu explicar a vocês. No ponto de vista espiritual. A palavra de Deus, agora eu vou explicar na palavra. A palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Está dizendo que não é contra isso aqui não. O sangue que corre nas veias e essa carne externa não. É contra os principados. O que é principados? São legiões de demônios que comandam demônios. Principados está querendo dizer príncipes dos infernos. Contra potestades. O que é potestades? Milhões e milhões de demônios. Olha só. A nossa luta é contra os principados. Contra as potestades. Meu Deus. Isso está em Gálatas, capítulo 6. E a gente tem que ter cuidado porque existem demônios que trabalham na perseguição. O demônio, ele sabe quando uma pessoa tem um chamado. Você lembra o que foi que Deus falou para Jeremias? Eu te escolhi no ventre da sua mãe. E o demônio sabe quando aquela pessoa é escolhida por Deus desde o ventre. Mas, pastor, meu marido não é crente. Nunca foi como ela disse aí. Sim, ele não é agora. Mas ele é escolhido. Está entendendo o que eu estou dizendo, minha irmã? Ele é o escolhido de Deus. Ele é alguém que Deus já escolheu para um determinado propósito. E os inimigos sabem disso. E vão perseguir ele demais. E essa perseguição só vai acabar quando ele se render aos pés de Jesus. Porque quando ele confessar o nome de Jesus como senhor da vida dele, vai acontecer o que está escrito no Salmo 91, 11. Quando Deus disse aos meus anjos darei ordem ao teu respeito para que te guardem todos os caminhos por onde andares. Então, quando a pessoa não se percebeu ainda, não se apercebeu de que está sendo perseguida, porque é uma escolhida, enquanto ela não decidir caminhar com Deus, ela vai ser perseguida mesmo. E tem mais. A perseguição não é somente para as pessoas olharem e terem raiva, não. E querer destruir, não. É o diabo querer destruir a própria vida, porque aquela pessoa é escolhida, ela queira ou não queira vai ser um instrumento nas mãos de Deus, e o diabo sabendo disso, vai trabalhar para querer destruir. Só tem uma saída, ele se entregar para Jesus, que aí os anjos se acampam ao redor dele. Aí os anjos com espadas flamejantes vão estar prontos para defendê-lo. Você pode prestar atenção que tem pessoas que dizem tudo. Ninguém olha. Você já prestou atenção? Tem pessoa que fala palavrão, diz tudo, ninguém presta atenção. Você diz tanto assim, vira um bicho. Por quê? Porque o povo de Deus é perseguido. Jesus disse, perseguiram a mim, perseguirão também a vós. Então o povo de Deus é perseguido mesmo. E nós temos que ter consciência disso. Se não vamos sofrer e pagar um alto preço. Você pode prestar atenção que numa família, onde tem muitos irmãos, às vezes você presta atenção e diz assim, como é que pode, a mãe e o pai diz, meus filhos, um é médico, outro é advogado, outro é comerciante, outro é empresário, outro é não sei o quê, e fulaninha, minha filha, é crente, tadinha, que mais sofre. Diz ou não diz, às vezes assim? Eu já vi muito isso. Fulaninha, ela é crente, é que mais sofre. É porque ela é uma escolhida. na verdade, ela é a pessoa mais importante daquela família. Ela é a pessoa que Deus mais ama naquela família. E é por isso, por todo esse amor que Deus tem por ela, por aquela pessoa, que ela vai ser perseguida pelos infernos, pelas potestades, pelos principados. no plano espiritual, funciona assim. E você só vai conseguir ter uma visão do reino de Deus a respeito da sua vida quando você analisa as coisas biblicamente. Quando você pega o que Deus escreveu na Bíblia e traz para a sua vida. Aí você vai dizer a verdade. É desse jeito. Porque, olha, quem é do cão, o cão não se importa, não. Você dizer assim para uma pessoa, fulano é tão ruim que o diabo carrega. Como é que o diabo vai carregar se já é dele? Ele já está carregando faz tempo. Não, o inimigo quer destruir quem é de Deus. Ele quer matar quem é de Deus, irmãos. Ele não quer, os dele é dele. Agora, quem tem promessa, quem tem propósito de Deus, quem foi criado já para um propósito, escolhido no ventre, como Jeremias foi, o profeta Jeremias, o profeta João Batista, João Batista, que batizou Jesus, ele foi escolhido no ventre de Isabel, sua mãe. Até o nome dele, quem deu, foi Deus. Olha como ele foi perseguido. Olha Jeremias como foi perseguido. Olha Isaías como foi perseguido. Os profetas eram muito perseguidos porque eram escolhidos. Basta você pegar a Bíblia e ler toda a palavra de Deus que você vai encontrar na palavra de Deus a história de homens e mulheres que eram muito perseguidos porque eram escolhidos de Deus. Perseguidos por quê, pastor? Perseguidos pelo inferno. Então o inferno tem aqui as pessoas que trabalham para o inferno, que trabalham para o demônio, pessoas que são usadas pelo inferno. Então essas pessoas vão fazer tudo para destruir seu marido. Seu marido é um bom profissional, trabalha bem, é um bom companheiro, é um bom esposo, é um homem bom, mas só que o inferno não gosta dele porque sabe que tem um propósito de Deus na vida dele. Não é só na dele não. É de todos que são escolhidos. Todos os escolhidos passam por esse processo. Você pode prestar atenção que tem mãe, mãe que tem vários filhos e ela olha assim e diz meus filhos tudinho são normais, só tem aquele ali que é tão caladinho, é tão quietinho no cantinho dele e a mãe às vezes quer até proteger aquele mais do que os outros. meu bichinho é tão bonzinho e os outros meninos tudo quer brigar com ele. Já começa quando criança. Jesus foi perseguido quando criança. Quando foi? Herodes queria matar ele quando criança. Jesus, muito pequenininho, Maria teve que fugir com ele. Maria teve que fugir para ele não ser morto pelo exército de Herodes. Foi uma perseguição só. Então quando Jesus disse perseguiram a mim, perseguiram também a vós, ele estava dizendo isso aí, é perseguido. Ah, vocês olham para mim, o pastor Chico, um homem de Deus, graças a Deus sou mesmo um homem de Deus, louvado seja Jesus por isso. Você não imagina o quanto eu sou perseguido, não. Você não faz nem ideia. Perseguido especialmente pelo inferno. Irmãos, no dia que nós abrimos a casa do pai, que nós colocamos lá dentro os primeiros quatro internos, foi um levante terrível. Minha mulher disse, meu Deus, eu digo que é claro, amor. Não, eu agradeço. Né? Inclusive, quero mandar um abraço para os internos lá da casa do pai. Beijo no coração para todos que trabalham aí com o pastor Gilberto, que estão aí ajudando o pastor nessa missão. Estão ajudando o pastor Chico Chagas a missão. Nós estamos com 15 internos lá. Aí hoje estamos, provavelmente vai mais um para lá, não é, pastor? Sim. Nós estamos juntando eles devagarinho. Então, assim, você é perseguido. Né? Quantas vezes eu não andei perto da morte? Quantas vezes o diabo não quis me matar? Só aqui na minha barriga eu tenho 146 pontos. Isso mesmo, 146 pontos. Agora, com esses 19 que deram aqui no rosto, eu posso dizer que já tenho quanto? Eita, é ponto, viu, pastor? 170 pontos no corpo. E aqui foi 19, olha. Isso aqui foi 19 aqui. Eu vou tirar amanhã, se Deus quiser. Está marcado para tirar amanhã. Se der para tirar, eu vou tirar. Isso aqui foi para tirar um caroço que tinha aqui. E uma zunhada que eu levei há mais de nove anos atrás. Então, assim, quem é de Deus é perseguido. Só que quem é de Deus tem um galardão. Quem é de Deus tem o Espírito Santo. Quem é de Deus tem a proteção dos anjos de Deus. E nós temos essa consciência de que isso é verdade porque nós conhecemos a Bíblia. E é a palavra de Deus que nos fala sobre isso. Amém, meus amados? Que hora que é? Está quase na hora da gente orar, pastor. Deixa eu só trazer um testemunho de um voto. Mas chegou tanto testemunho de voto feito com a casa do pai, pastora. Adriana Carina é quem coordena o call center. Falou para mim, pastor, chegou testemunho demais de voto feito com a casa do pai. Glória a Deus. É. Tem uma aqui. Acho que essa aqui é da casa do pai. Deixa eu ver. É. Testemunho da irmã Nailde Pereira lá de Brasília. Ela colocou a Pai do Senhor Jesus, pastor. Deus abençoe sua vida. tem um testemunho que eu fiz com a casa do pai para minha filha conseguir entrar na faculdade e para a honra e para a glória do Senhor Jesus ela conseguiu. Agradeço primeiramente a Deus e a Igreja Pão da Vida por fazer parte dessa obra, ajudando com meus dízimos e meu voto. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém. Deus abençoe, minha amada. E a vida acadêmica da sua filha. Deus abençoe em nome de Jesus. E tem o testemunho também da irmã Cleonice do estado do Maranhão um voto que ela fez com a casa do pai e nós vamos ouvir agora para a glória de Deus. Outro voto que eu fiz com a casa do pai 50 reais que eu pago todo mês porque eu eu tenho um esposo que ele era muito vadio bebia demais jogos e ele não fuma mas bebia demais né era uma maldição da família toda tanto na minha como na dele aí eu fiz um voto com a casa do pai que se ele parasse para o Senhor intervir nessa vida dele e para o Senhor chegar com providência e que ele visse o meu valor visse a família que nós temos e que ele visse a mulher que sou que sou de casa para o trabalho para a igreja e que o Senhor fizesse que ele largasse esses jogos essa bebida e desse valor à família que Deus deu para ele aí para o Senhor tratar com ele porque era muito humilhação pastor um homem depravado um homem que na boca ele fala e me xingava na frente do meu si maior depravação e eu fiz esse voto e todo mês eu cumpro com o meu propósito né e Deus ele tem feito mover tão grande ele está com duas lerninhas de disco e está mais caseiro não está bebendo já tem uns três meses que ele não bebe ah que benção e já do serviço para casa algumas vezes que ele vai assistir o jogo no bar mas termina o jogo vem embora assiste mais em casa na televisão e só os remédios que ele toma peça a dor deixa ele tonto bêbado aí o que foi que eu vejo que a mão do Senhor é tão grande na minha vida e na vida dele que ele está quieto e isso eu dou glória a Deus porque só assim que a minha oração era para o Senhor parar ele que eu não aguentava mais aquilo era muito sofrimento pastor era muito sofrimento e assim não está cem por cento mas eu creio que o Senhor vai fazer a obra completa na vida dele vai obrigado pastor esse é meu é um voto que eu precisava pagar porque a gente vai deixando e esquece da bênção de compartilhar para edificar a vida dos irmãos amém glória a Deus Deus abençoe querida irmã cleonice do estado do Maranhão Deus vai terminar boa obra a palavra de Deus diz que ele termina boa obra que ele começa né então ele vai terminar boa obra pode ter certeza disso né em nome de Jesus Cristo nós vamos orar agora porque nós temos o pocinho de Jacó para glorificar o nome de Deus pegue seu azeite lembrando que hoje à noite hoje à tarde quatro da tarde a pastora Jossa Neto vai estar reunida aqui na sede da igreja com as irmãs na consagração as irmãs vem quatro da tarde fica até seis muitas já vem de quatro e já fica logo para o culto logo o tempo todo né e à noite tem a quarta-feira profética e eu quero pedir a vocês que quando vier para o culto traga qualquer coisa para os internos da casa do pai qualquer coisinha que você trouxer vai ajudar tá bom que a gente precisa lá na casa do pai a gente não cobra para o tratamento eles estão internos cinco refeições por dia ainda tem uma merendinha né que a gente leva de vez em quando para eles e aí isso tudo custa dinheiro e a gente não cobra até porque vai cobrar o que de morador de rua o que é que o morador de rua tem? nada só tem a vidazinha dele né mas a gente vai ensinar as profissões se daqui a pouco vai estar todo mundo ganhando dinheiro na casa do pai quando eles começarem a trabalhar começar a produzir já vai estar ganhando o dinheirinho deles já vamos começar anotando o dinheirinho que cada um está ganhando para quando sair montar um negócio quem quiser ser pastor da pão da vida vai ser quem quiser ser obreiro vai ser nós vamos ajudar em nome de Jesus tá bom? traga um quilo de amor muito bem Adriana Carina traga um quilo de amor para a casa do pai vamos orar pegue aí agora o seu azeite e ore comigo e com a pastora Ângela a oração da cura Santo Deus Eterno e Poderoso Pai aqui está meu paizinho o azeite santo o óleo da unção está em minhas mãos e nas mãos dos teus filhos e filhas no Brasil e no mundo e nós consagramos a ti pai e pedimos Deus que o Senhor estenda a sua mão santa agora e derrame do teu poder o teu poder para curar para repreender todo o mal para consagrar todos os bens o teu poder Deus para abençoar nossos dizimistas nossos ofertantes os que tem votos e propósitos com a casa do pai e todos que amam e oram por esta obra e pedem oportunidade para ajudar pai abençoa também esta oração de cura que eu e a pastora Ângela vamos fazer nós recebemos os testemunhos do quanto o Senhor tem usado este azeite para curar Senhor para repreender enfermidades incuráveis pessoas que estavam passando Senhor pelo processo do tratamento e não tinha cura são curadas pelo teu poder curadas pelo teu amor a tua palavra santa diz em meu nome vocês vão impor as mãos e vão curar tudo o que pedires em meu nome eu te darei em meu nome vocês vão expulsar os demônios aqui está a nossa imposição de mãos dizendo em nome de Jesus Cristo no poder do sangue do Cordeiro de Deus receba agora a sua cura receba a sua libertação a libertação de todas as dores que você sente em seu corpo a libertação da dor na alma a libertação da depressão da ansiedade do mal do pânico a libertação dos vícios a libertação dos medicamentos a libertação de todo o mal que você sente em sua vida receba a cura em nome de Jesus Cristo agora para a sua vida e receba também a bênção financeira a porta de emprego aberta o aumento nas vendas você que é dono que é dona de lojas de lojinhas de supermercados de mercearias de pronta entrega você que é dono de salão de beleza você que vende produtos até mesmo ambulante receba agora a bênção de Deus você que tem problemas na justiça causas para serem resolvidas receba a bênção de Deus para a sua vida receba a bênção é bênção do Senhor para a sua vida para a sua família para toda a sua casa em nome de Jesus amém 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 igreja santa vamos agradecer aqui pastora os irmãos que ofertaram quero aqui abraçar com muito carinho todos os irmãos que nos ajudaram aqui obrigado Deus abençoe a vocês Deus abençoe poderosamente quero abraçar com carinho o irmão Ed Gilson Silva e a irmã Andy trazendo aqui seus dízimos né para a casa do pai para a igreja pão da vida Deus abençoe poderosamente irmão Rafael Tesari oferta para a casa do pai em cumprimento de um propósito com o Senhor Deus Deus abençoe esta obra linda e a todos vocês derramando sua unção peço oração pela contemplação do meu consócio para a construção da minha casa eu profetizo no nome de Jesus irmão Rafael Tesari que Deus vai te dar vitória meu irmão em nome de Jesus para a construção da sua casa para você mandar o vídeo Gezerani Lima Pereira Deus abençoe Cristina Pão da Vida Deus abençoe Deus abençoe Tapessaria Camargo todos os irmãos amados que tem ajudado esta obra aqui debaixo dos vídeos tem as contas para você ofertar na casa do pai mande o seu dismo a sua oferta nos ajude a fazer a obra de Deus e Deus te recompensará João Carlos Froze meu amado irmão Deus abençoe irmã Matilde Deus abençoe deixa eu mandar um abraço carinhoso aqui aos irmãos pastor eu estava esquecendo aqui foi ontem acho que foi ontem foi ontem foi ontem foi ontem vai estar aí minha irmã desse aluguel em nome de Jesus é ontem esteve comigo ela está aqui a irmã Matilde está aqui comigo ontem esteve comigo de Tabuleiro do Norte né a Maria Rizomar filha da irmã Matilde do irmão Eduardo lá de Tabuleiro do Norte Deus abençoe vocês na cidade de Martins meu abraço para a irmã Silândia Fatinha Iraci Deus abençoe a vocês todos em nome de Jesus Deus abençoe a irmã Edla Rosa Loyola de Sena e seu esposo Marcelo de Castro Andrade Sena Antônia Pimenta filha de Giesi de Natal Deus abençoe aí na Vila Esperança amados queridos de Deus que a graça de Deus nosso Pai o amor de Jesus Cristo as maravilhas do Santo Espírito seja com o povo de Deus hoje e sempre amém amém pense sempre coloque no seu coração eu posto todas as coisas naquele que me fortalece querida Aline de Nalva Silvana Aparecida Sandra Balelo querida Maria Cristina Fátima Coutos Cláudia Oliveira a irmã Luciana Oliveira Cremio Deddy Gilson a irmã Cátia Mônica Lúcia Malu Alba Valquíria Thelma Maria Cláudia Oliveira Levonina Cleusa Jorge Rosana Elisa Regina Maria Helena povo de Deus que declara que Jesus é lindo um beijo carinhoso um abraço cheio do Espírito Santo em todas as nossas ovelhinhas quero pedir que você se inscreva no canal dê o seu like compartilhe arranje mais inscritos para o canal fiquem na paz Deus abençoe a todos e vamos para o canal Igreja Japão da Vida Mossoró onde já está acontecendo o pocinho de Jacó e a campanha é tempo de vencer é tempo de amar o Espírito Santo é tempo de vencer é tempo de amar o Espírito Santo o Espírito Santo o Espírito Santo é tempo de vencer é tempo de amar o Espírito Santo o Espírito Santo é tempo de vencer é tempo de amar o Espírito Santo o Espírito Santo o Espírito Santo o Espírito Santo é tempo de amar